Afinal, quem é Larissa Gomes, uma das grandes cantoras de A Rocha que ao longo de sua carreira já coleciona vários sucessos como a sua ex-voltor, impossível, idiota e mulher foda que por sinal está tendo um crescimento gigantesco nesses últimos dias Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Olá Luiz, mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história da cantora Larissa Gomes Larissa Gonçalves Gomes, popularmente conhecida como Larissa Gomes, nasceu no dia 17 de março de 1997 na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, porém se criou em Limeira, zona rural de sua cidade natal Ela que é filha de Dona Sandra e de seu Luciano, hoje com apenas 26 anos de idade, a artista é dona de um talento incomparável e de uma voz inconfundível, como ela vem de uma família regada a música, Larissa começou a se envolver no meio artístico muito nova seu tio Cristiano, por exemplo, foi quem descobriu o seu talento musical no início de sua carreira, por volta de seus 11 a 12 anos de idade, ela fazia apresentação no colégio com suas primeiras composições em forma de paródia e também cantava no coral da igreja e foi justamente nesse período que ela decidiu que seguiria a carreira na música nessa época ela dividiu o sonho de ser cantora com o trabalho na lanchonete de seus pais e isso durou um bom tempo, dos 7 aos 15 anos Larissa Gomes começou a cantar profissionalmente aos 14 anos de idade mas o fato de ser da zona rural, onde não tinha tantos recursos ser uma cantora reconhecida era algo muito distante de sua realidade o início foi difícil, porém com muita fé, perseverança e apoio dos seus pais, ela seguiu seu sonho pra vocês terem noção do que eu estou falando, seu primeiro álbum durou quase um ano para ser produzido todo mês, quando sua mãe recebeu o salário, Larissa ia da Limeira até a Vitória da Conquista gravar uma faixa assim, até gravar 10 músicas sobre suas inspirações na música, ela cresceu ouvindo grandes nomes da música sertaneja como Zezé de Camargo, Luciano, Leandre, Leonardo, Daniel, Rick, Renner, entre outros porém, quando iniciou a carreira, tinha como referência cantores como Paula Fernandes e Luan Santana artistas que já faziam muito sucesso na época sua referência em Paula era tanto que ela começou a fazer aula de violão e se inspirava até no jeito divertido da artista afinal, Paula Fernandes foi um incentivo para várias mulheres que decidiram cantar outro artista que tem grande influência em sua carreira é Ivete Sangalo com quem Larissa fez uma participação em abril deste ano, realizando seu sonho París é a clube de agente e me fazem beber feito idiota feito idiota impossível 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 Como eu falei anteriormente, ela gravou seu primeiro álbum entre seus 14 a 15 anos de idade. Uma curiosidade é que nesse álbum a música era a composição dela e 4 foram escritas por sua mãe, Dona Sandra, que por sinal, é uma das maiores incentivadoras de sua carreira. Nesse meio tempo, Larissa também fez parte de um grupo musical ao lado de seu primo Cléristo, onde se apresentavam em cerimônias de casamento na sua cidade. O teatro também fez parte de sua vida. Sempre envolvida com a arte de forma em geral, Larissa fez curso de teatro, onde atuou em algumas peças, e isso foi muito importante para desenvolver sua performance no palco. As coisas começaram a seguir um rumo diferente em sua vida quando ela conheceu o Paulo Henrique, que hoje é gestor financeiro da empresa Larissa Gomes, onde ele lhe apresentou o empresário Márcio Santana e isso em 2014, onde viraram sócios e são até os dias atuais. Então, ela gravou o primeiro trabalho voltado para o Arrocha, mas a virada de chave na carreira, o que realmente apresentou Larissa Gomes ao mercado musical, veio no segundo álbum com a música A Sua Ex Voltou, que fez um grande sucesso em todo o cenário baiano. A sua ex voltou, vamos mostrar para ela que estamos felizes, que o que resta agora são as cicatridos. Outra curiosidade é que essa música é composição dela e de sua mãe. Depois veio a música Quem é Ela, que também é composição da dupla, mãe e filha. E de lá para cá, ela já emplacou algumas músicas, como por exemplo, Idiota, com participação de Tiago Aquino, que hoje soma milhões de visualizações nas plataformas digitais. Impossível que é a composição de Larissa e de seu amigo Lázaro Nais e online ausente, Fit Rafinha ou Big Love. Vale a pena ressaltar que em 2022, ela também gravou o DVD ao vivo intitulado Larissa Gomes no Beat, que ganhou grande destaque. Também nesse ano, Larissa se formou em Publicidade e Propaganda, faculdade que cursou durante 4 anos. Atualmente, ela vem trabalhando a música Mulher Foda. O clipe já conta com mais de meio milhão de visualizações no YouTube e o áudio da música está em alta no Instagram. São milhões de visualizações em seus vídeos e mais de 20 mil publicações no aplicativo vizinho. Nesse presente momento, Larissa vê o termômetro de seu trabalho esquentar, sua carreira decolar cada dia. Além da música Mulher Foda Vim Viralizando, o seu mais novo CD intitulado Empurra no Paredão já soma milhares de players lá no aplicativo do sua música. Nesse álbum também, conta com a música Inédita e intitulada como Quarta Dose. Quando questionada quem ela agradece pelo seu sucesso, a cantora responde, primeiramente a Deus é quem está à frente de todo o meu trabalho, me dando forças e direcionando a tomar as melhores decisões. Jesus é a base da minha vida, entrego a Ele meu caminho todos os dias. Mas existem inúmeras pessoas a quais devo minha eterna gratidão e com certeza sem elas não teria chegado até aqui. Família, amigos, sócios, parceiros de trabalho, artistas que mesmo sem saber, me inspiram a ser quem eu sou. Seria impossível citar nomes, pois muita gente contribuiu na minha construção pessoal e profissional. Mas não posso deixar de falar dos meus fãs, eles que são o combustível para que eu continue acreditando, produzindo, buscando ser alguém melhor. Sem dúvida, devo tudo a essas pessoas que acompanham e propagam o meu trabalho. Pelo seu carisma e talento, é questão de tempo para Larissa Gomes se tornar uma das maiores artistas do meio do Arrocha. Mas deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se aí toca as músicas de Larissa Gomes. Música Música Música